Olha só esta história, meu povo de Deus que vem lá do Oeste. Traz para o centro da nossa tela o Felipe Bastos. Me dá na 1 aqui, por gentileza. Atenção, bora lá. Aqui está o nosso Felipe Bastos, está comigo lá na região Oeste. Bom dia, Bastos. Tem a imagem para mostrar para o pessoal de casa? Um homem foi preso após ser flagrado, se masturbando na frente de uma escola. Isso aconteceu lá em São Lourenço do Oeste. Olha o Bastos com todas as informações desta prisão. O tarado que foi para frente, tarado e pedófilo. Foi para frente da escola fazer malcriação, fazer o que não devia. Agora foi para a cadeia. Bastos, bom dia, conta tudo. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que acompanha o Oeste esse meio-dia. Lamentável essa situação registrada, então, na cidade de São Lourenço do Oeste. Esse homem, então, ele foi flagrado, como tu mesmo falaste, se masturbando bem próximo às escolas lá da cidade, viu, Fernando? Já não é a primeira vez que ele é flagrado cometendo esse crime lamentável aqui na região Oeste do Estado. Inclusive, Fernando, ele já havia fugido de uma abordagem policial, mas dessa vez caiu a casa aí para ele e ele foi preso lá na cidade. O delegado responsável pela investigação e também pela prisão desse homem, ele mandou um vídeo para a gente onde vai contar mais detalhes diante de toda essa situação lamentável. Vamos acompanhar. Esse indivíduo, pelo menos em três casos, nesse ano, foi identificado pela DPKM de São Lourenço. Então, representamos pela prisão preventiva, que foi prontamente acatada com parecer favorável do Ministério Público e decretada prisão pelo Judiciário. Desde o início da semana, nós estamos em diligência para localizá-lo. Inclusive, é importante ressaltar que na terça-feira, nós estávamos numa barreira policial na cidade de Galvão e, infelizmente, ele conseguiu se evadir. E isso ocorreu, infelizmente, porque pessoas que passavam pela barreira policial da Polícia Civil avisavam através de sinal de luz aos condutores que se aproximavam no outro sentido da via e isso fez com que ele se alertasse e, antes de chegar à barreira, ele se evadiu. Então, inviabilizando o nosso cumprimento, a gente pede à população para não comunicar em eventuais barreiras, especialmente da Polícia Civil, através desse sinal, indicando a presença policial, porque, logicamente, vai favorecer foragidos e pessoas que estão devendo à Polícia e à Justiça. Outra situação, esse indivíduo agora também figurou como suspeito em, talvez, alguns outros casos que teriam acontecido em 2021 com um modo parecido muito similar. Um veículo prata, na cidade de São Lourenço do Oeste, ele se masturbava dentro desse veículo. Importante informação, né, Fernando, do delegado, porque, caso denúncias, a própria Polícia Civil disponibilizou um número de WhatsApp e todas denúncias, como prática e importunação sexual, podem ser feitas pelo telefone, que a gente vai colocar na tela agora para você. Fernando, voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Bastos. Segunda vez, já, o tarado pedófilo vai arrumar alguém do teu tamanho para fazer um negócio desse, sem vergonha. Está preso. Os pais e as famílias podem ficar tranquilos, que a polícia agiu rápido e prendeu o sujeito lá na região oeste. Aí o Bastos, o dono do microfone de Chapecote.